Oi, oi gente, muito bom dia pra você que tá ligadinho na programação do Canal Rural nesta manhã de quarta-feira pela TV e também pelo Facebook nos acompanhando sempre ao vivo. É um prazer poder contar mais uma vez com a sua companhia, com a sua audiência. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje nosso foco é o rebanho leiteiro. Você vai conhecer uma metodologia desenvolvida pela equipe de assistência técnica e gerencial do Senar Mato Grosso. Tá sendo aplicada já no campo e tenho certeza que vai ajudá-lo a fazer a diferença na sua atividade, a conhecer o seu rebanho leiteiro, identificar aí os animais que são mais produtivos e a partir daí tomar a sua decisão, a melhor decisão do seu ponto de vista. Quem vai trazer os detalhes dessa apresentação é o Armando Urenha, que é coordenador da equipe, das equipes de assistência técnica e gerencial aqui do Senar Mato Grosso. Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Patrônio. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Começando conhecer o rebanho leiteiro, essa é a apresentação de hoje, né? Isso. Nosso tema de hoje é conhecendo o nosso rebanho leiteiro, o meu rebanho leiteiro. Essa filosofia, essa ideia veio de um contexto que a gente viu nas propriedades rurais, um desperdício de animais improdutivos ou animais que realmente são bons e a gente não consegue classificá-los. Comparando, antes da gente iniciar a apresentação, comparando com o rebanho de corte, onde a gente trabalha em lotes, e esses lotes permanecem não diariamente junto ao tratador, ao nosso peão, ao nosso caseiro, nas propriedades. Os animais vêm, engordam e saem de lá. Na pecuária leiteira acontece o inverso. A pecuária leiteira está todo dia com aqueles animais. E eles permanecem 5, 8, 9, 10 anos nas propriedades e as vacas são trabalhadas todos os dias. E nós não sabemos quem elas são. Infelizmente, parece uma coisa boba que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente não sabe. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A gente vê na genética, a gente tem uma ficha reprodutiva do nosso touro, das nossas matrizes, mas da vaca de leite a gente não tem. Infelizmente não tem. E aí, assim como um médico tem a ficha individual de todos os seus pacientes, a gente também criou, para ser aplicado nas propriedades que são assistidas pela assistência técnica e gerencial do Senar, fichas individuais de cada animal do rebanho daquela propriedade. A gente tem, em média, nas nossas propriedades, um rebanho de em torno de 70 animais por propriedade. Então é possível, sim, ter uma ficha de cada animal e fazer um histórico, um diagnóstico desses animais desde o seu nascimento, a sua permanência na propriedade, a sua produção e a sua saída. Perfeito. E aí, vamos lá, para a gente começar a entender essa ficha, são os parâmetros principais que são colocados nela. Eu queria que você trouxesse aqui para a gente. Legal. Três itens são importantíssimos para a gente, de 70, 80, depende da literatura que a gente trabalha, que a gente vê, são indicadores que nos ajudam a conduzir a produção de um rebanho leiteiro. Nada mais importante do que uma vaca, na verdade, o que mantém uma propriedade de leite ativa. São as vacas. Não é o produtor, não é a comida, são as vacas. E as vacas regem uma orquestra que passa por diversos setores, que é a parte nutricional, a parte de instalações, a parte de reprodução, a parte de sanidade, a parte de manejo e a parte de gestão de estrutura e tudo. Desses animais, hoje, por exemplo, nós no Senar Mato Grosso, a gente trabalha com 43 indicadores. Os mais importantes que a gente tem que se atentar são os problemas reprodutivos. Então, a vaca que não tem parição, ela tem mais dificuldade para ter cria e se tem mais dificuldade para ter cria, demora um período maior para entrar em lactação. Se não tem uma boa produção de lactação, ou seja, me dá uma quantidade de litro muito baixa, a mantença desse animal no plantel é muito mais caro do que ter um animal que nos dá retorno. Na verdade, eu estou investindo no animal. E a estrutura desse animal, esse animal tem aptidão leiteira, ele tem as conformidades de um animal realmente de pecuária de leite, ele é bom para estar no plantel, ou ele está lá porque eu gosto, porque ganhei do meu avô, do meu pai e assim por diante. Então, três itens devem ser super bem observados. Que é a produção, a produtividade que ela dá ao longo da sua vida e se ela tem boas aparições. Então, como eu disse anteriormente, a gente precisa conhecer cada animal nosso. Primeira coisa que a gente faz, então, esse animal tem que ter nome e número, ou nome ou número, mas ele tem que ter uma identificação. A produtividade desse animal, então, a gente começa a classificar, são 18 fatores, três mais importantes, tá? A gente começa a classificar, animais que produzem maior, mais ou igual a 12 litros, eles estão classificados como bom, 6 a 11 litros como medianos, né? E abaixo, animais que produzem abaixo de 6 litros, que é a média do nosso estado de Mato Grosso. Então, classificados como regular. Outra coisa que influencia bastante na pecuária leiteira é o intervalo entre partos. Se a vaca dá um parto a cada ano, é um animal legal. Se de 13 a 14 meses é o intervalo entre o parto, ainda é bom. Mas se fica muito extenso, acima de 15, 16, 18 meses, alguma coisa está acontecendo com esse animal aí. São indicadores que estão ajudando a gente a mapear o que é o histórico de vida desse animal. Perfeito. A lactação é a mesma coisa. Se ela passa mais de 300 dias, mais de 10 meses aí, dando leite, isso é legal. Entre 245 e 300 dias é um animal regular. E não adianta ela produzir muito leite, por exemplo, mas permanecer menos de 245 dias em lactação. Ela vai dar os seus picos de lactação, mas em um período muito curto. Ao longo do ano, quanto que essa vaca me custou? Ela está lactando ou ela está seca? Quanto tempo ela permanece seca e assim por diante? Cabe frisar que todos esses fatores, esses indicadores, eles auxiliam os outros que a gente está trabalhando. Eles são interligados, tá? Perfeito. Alguns realmente são do animal, outros podem ter intervenção do produtor. Repetição do cio. Se o cio volta a se repetir menos de duas vezes, legal. Ela, às vezes, foi uma insemeração artificial mal feita, ou um touro que não teve capacidade de enxertar esse animal. Mas a vaca se repetiu esse cio menos de duas vezes, legal. Se ela repete muito, entre três a cinco vezes, mesmo a gente trabalhando com essa parte reprodutiva, ela é regular. Se repete mais de seis vezes ou igual, essa vaca está ruim, digamos assim. Mesma coisa aqui, o retorno do cio pós-parto. Então, a vaca pariu. Se ia até dois meses, deu cio, legal. Acima de dois meses, há quatro meses, regular. E acima de quatro meses, é uma vaca que tem que ser observada. Se o problema é nutricional, se é reprodutivo, se é manejo, tá? Tem vacas, e a maioria dos produtores de leite, pelo menos aqui no Mato Grosso, a gente vê que eles trabalham com os animais mistos, porque eles vendem os bezerros. Então, essa vaca, ela tem nove litros de leite por dia, por exemplo, mas ela é aptidão leiteira, ou ela é aptidão mista, ou você está colocando um animal de corte no seu plantel de rebanho leiteiro. Então, a gente começa a cruzar as informações aí. Outra coisa também que a gente não gosta de animais, tem animais que são mansos, e a gente classifica ele como legal. Tem animal que tem comportamento moderado, e tem um animal que tem um comportamento totalmente agressivo. Pula cerca, quebra instalações, derruba bebedouro. O custo que esse animal tem dentro de uma propriedade, será que está sendo viável comparando com a sua produção diária? Tem animais que têm problemas no casco, então quando não apresenta, é legal, quando apresentam uma vez só, a gente corrigiu. Agora, animais que têm uma regularidade, uma frequência de ter problemas no casco, não sei se é interessante permanecer ele no plantel ou não. Idade do animal, animais abaixo de 5 anos, até 8 anos é um animal legal. A gente recomenda, acima de 8 anos, verificar se esse animal está sendo produtivo, se está dando cria, se está dando uma boa produção. O produtor, a gente só vai mostrar ao produtor como é que está a situação desse animal individualmente. E ao final dessa apresentação dos indicadores, nós vamos fazer uma simulação real de como a gente aplica na prática. Vamos lá, a gente tem mais alguns parâmetros, o piadinho a gente tem pouco menos de 2 minutos aí. O número de parto é a mesma coisa, então isso aqui está ligado diretamente com a idade do animal, a menos de 5, mas se o animal tiver 6, 7 anos de idade é uma coisa, se tiver 12, 13 anos e deu 4, cria, não é muito legal. Habilidade materna, mesma coisa, boa, regular ou ruim. E as notas a gente coloca aqui, se é 10, 8 ou 6, ou os pesos. Número de abortos, o que está acontecendo? A parte sanitária ou a parte genética do animal mesmo? Se ele aborta demais, por que esse animal está lá? Conformidade do uberen, uberes estreitos são legais, são intermediários, tudo bem. Quando são muito largos, eles não produzem muito bem. Se apresenta muito problema de mastite, é uma mastite recorrente. Número de teto, se tem 4, fica, se tem 3, fica, se tem 1, fica, assim avaliado pelo produtor, se tem menos de 2 tetos. Escorre corporal, animais muito magros ou muito gordos, não devem permanecer no plantel. Ou se dão crias muito magras, muito pequenas, também não devem permanecer no plantel. Ou os tetos desse animal, quando tem dificuldades na ordenha, se forem tetos muito grandes, a ordenha, você não consegue ordenhar de uma maneira tão efetiva, dá mais problema. E aí, para a gente fechar o raciocínio aqui, que é o que eu vou mostrar no próximo bloco, o quanto de porcentagem, como que a gente avalia de tudo isso que eu falei, quais são os animais legais na minha propriedade, quais são os meus limites que devem permanecer, o que é aceitável, o quanto que eu tenho que descartar, o quanto que eu posso melhorar e assim por diante. Perfeito, o Armando deu uma acelerada aqui para poder trazer todas essas informações, está resumindo um trabalho muito extenso, que levam horas no campo, dias, semanas para poder identificar todos esses parâmetros, mas já apresentou aqui os parâmetros principais, os 18 itens que precisam ser observados no campo. No próximo bloco, como ele mencionou, ele vai simular a inserção dos dados em uma fazenda fictícia, em um rebanho fictício, para a gente entender como é que essa metodologia funciona e o que ela mostra de fato para o produtor. Daqui a pouquinho a gente volta, então. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, continue com a gente ao vivo aqui no Canal Rural. Estamos de volta ao vivo aqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso, hoje trazendo um auxílio, uma ferramenta que pode te ajudar a identificar, a conhecer melhor o seu rebanho leiteiro por meio de uma metodologia desenvolvida, reunindo várias informações, vários parâmetros identificados pela equipe de assistência técnica e gerencial do Senar Mato Grosso. Quem está aqui é o coordenador dessa equipe, o Armando Urenha. Armando, primeiro bloco, você correu, acelerou para mostrar ali os 18 itens, os 18 parâmetros que precisam ser observados a campo. Vamos aí exemplificar, então, como inserir essas informações nessa tabela, nessa metodologia, e o que ela vai mostrar para a gente. É um trabalho de muito tempo, muitos anos, e a gente dá uma pincelada só, né? Está dando um gostinho. Então, assim, o que se espera com isso? Por que a gente faz o diagnóstico individual de cada animal do nosso rebanho? Vamos tomar um exemplo. Eu falei que a média dos nossos rebanhos matogrossenses tem 70 animais. Então, de 70 animais, no mínimo, 20% desse rebanho tem que ser de vacas ótimas, excelentes. Então, no mínimo, de 70 animais, 14 animais tem que estar no nível excelente. No máximo, no máximo, 14 animais devem ser ruins. Se eu tiver 16 animais, 18 animais, alguma coisa está acontecendo errado. Então, a gente, eu vou mostrar, vou fazer na prática aqui, como que a gente consegue encaixar esses animais entre o ideal, bom e regular, e ao final, com essas, digamos lá, nesse exemplo nosso, 70 fichas, quantos animais estão nesse patamar, nesse e nesse de baixo. E a partir desse resultado, claro, o produtor toma a decisão que melhor lhe convira aí. Isso. Lembrando assim, esse é uma ficha, eu vou mostrar para vocês como que ela é feita, ela, por enquanto, ainda está no Excel, a gente está colocando em prática, ajustando alguns detalhes pequenos aí, mas espera-se que isso aqui vire no software, onde o produtor tenha no seu, no nosso, no nosso, no nosso, no nosso aplicativo, um aplicativo, né? Legal. Para a gente, para que ele faça sua condução. E aí, a princípio, o que eu vou passar para vocês hoje, fazendo um exemplo aqui, é o que um técnico de campo auxilia o produtor no seu dia a dia no campo, tá bom? Vamos lá. Então, olha aqui, aqui tem três parâmetros importantíssimos, que são a produtividade, o intervalo entre partes e a duração da lactação. Se a vaca tiver notas ruins, nesses três parâmetros, logo de cara, ela não deve permanecer no plantel. Pelo menos, a gente não recomenda, ela vai ser, ela está fazendo o produtor gastar mais dinheiro do que ter retorno. Então, esses três parâmetros, produtividade, intervalo entre partes, duração e dilatação, para ser bom, a gente deu nota 10, se for mediano, a gente dá nota 8, e se for ruim, nota 6. Só lembrando que essas notas, elas estão automaticamente inseridas ali no sistema, né? São chaves em que você abre ali e vai colocar se a produtividade é maior ou menor do que aquelas indicadas nos parâmetros já pré-estabelecidos. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente pega uma ficha dessa aqui é colocar o nome do animal. Então, aqui eu chutei um nome, é um nome fictício. Digamos que o nome dessa vaca é Marajoara, o número dela é 360. Aí, você vem aqui, quanto que ela produz? 8 litros. Então, 8 litros está entre 6 e 11 litros. Se pegou aquele item lá, ela tem nota 8. Esse mesmo 8 é onde vai aparecer na somatória, que é a classificação desse animal. O intervalo entre partes, quanto tempo essa vaca da cria. Então, digamos que entre 13 e 14 meses aí, é o intervalo do histórico dela. Então, ela tem nota 8 também. 8 mais 8, a gente soma 16. Isso aqui vai ser somatório. Perfeito. Duração de lactação. Ela é uma vaca legal, mas ela não leva muito tempo dando leite. Ela dá o leite num período curto de tempo muito pequeno. então, aqui nesse item ela tem nota 6. Acabou ou não? Agora a gente vem para os critérios de desempate. Aqui já me auxiliam. Essa vaca fica ou vai embora do plantel? O que eu faço com ela? Onde eu devo investir? E aí, a gente tem mais 15 itens que são pesos de 0,25, de 0,5 e 1. Então, vamos lá. Repetição do cio. Mesma coisa, menos, igual a 2, eu colocamos ali. Então, ela tem nota 1, legal. Ela não repete muito cio. O retorno do cio abaixo de 60 dias, nota 1 também. É uma vaca mista. Então, a gente tem nota meio. Temperamento dela é uma vaca mansa, legal. Não apresenta problema de casco, nunca apresentou. Então, ela tem nota 1. É um animal que tem menos de entre 5 e 8 anos. Ele deu pouco parto, porque é um animal novo. Então, isso daqui não é uma nota que está denegrindo o animal. Ela está amarrada com a idade do animal. Se ele tem 5 anos, ele não tem como ter tido mais de muito de partos. Mas, como ele está classificado no último item, 0,25. Habilidade materna boa. Número de abortos nunca abortou ainda. O seu Uber intermediário é legal. não teve muito problema de mastite. Teve uma vez só, a gente curou e ela não me gasta muito com medicamento, não é recorrente, não estraga a qualidade do meu leite, do meu produto. Número de teto, 4. Score corporal, 3. Peso do bezerro, são bezerros que nasceram bem. E o tamanho do teto é o tamanho médio. Então, assim, nós classificamos, nós colocamos nota para o produtor. Não há julgamento. Esse que é o mais importante dessa ferramenta. A gente não está julgando, nós colocamos nota para o produtor. Vamos lá ver a somatória. Esse animal, ele está regular. Produtor, cabe manter esse animal ou não no plantel? Não sei, dá uma olhada nos parâmetros lá. Vou fazer uma outra simulação. Se esse animal, por exemplo, tivesse uma lactação que durasse mais de 300 dias, já seria um animal bom, ficaria no plantel. como que eu melhoro esse animal? Esse animal vai morrer. Ela tem a possibilidade de identificar, o produtor tem a possibilidade de identificar os parâmetros que estão aí deixando a desejar e trabalhar esses parâmetros. Nesse caso, sim. Se a gente detecta que o animal, por exemplo, tem dois tetos, o animal tem ciência muito de sanidade, depende dos parâmetros e aí o produtor, com o auxílio do técnico, que nem o técnico, vai falar assim, o produtor, nesse caso aqui, a vaca é legal. Ela é mista, mas ela é legal. Vamos trabalhar com manejo, vamos trabalhar com a nutrição. Se melhorar a nutrição, esse animal pode produzir mais de 12 litros de leite por dia. Se melhorou mais de 12 litros de leite por dia, é um animal que está em um nível excelente. Esse animal pode permanecer no plantel, ele tem bom índice de reprodutivo e são situações que a gente consegue driblar e melhorar isso daí. Esse animal fica. Você vê, é um animal que estava no classificado item regular. Eu poderia pensar se ele ficou ou não. Então, desde aqui, fiz a simulação de uma vaca. Nós vamos fazer mais 69 simulações. Se o meu plantel for de 70, lembra que eu estou fazendo uma simulação. Se tiver 150 vacas, vai ser 150 fichas. Dessas 150 fichas, se eu falei que 20% desse animal, desses animais, tem que estar no ideal, então de 150 animais, no mínimo, 30 tem que estar no ideal. No máximo, 30 tem que ser ruim. Se eu, produtor, por exemplo, precisar de 5 mil reais, qual vaca que eu vendo? O produtor não conhece o animal dele. Ele tem dificuldade para... Aí tem ele, produtor, vou vender minha melhor vaca, minha vaca que vale mais. Se tu vender sua melhor vaca por 5 mil no amigo, você vai produzir como? Depois você vai continuar com as ruins? Exatamente. Então, por assim, eu vou descartar, preciso fazer alguma coisa na minha vida, eu vou descartar 2 animais. Descartes ruins, aqui está escrito a ficha. Lembrando que a gente não orienta o descarte ao olho. Então, essa ferramenta é uma ferramenta da assistência técnica e gerencial do Senar que orienta o produtor a não errar nos seus melhores animais. tem animal que produz bem, mas que gasta tanto com medicamento que a gente não sabe o que está no plantel. Tem animais que são xodó, mas quando você vai ver ele está no regular lá. A gente tem uma classificação aqui que justamente para ajudar o produtor no que é o contexto da nossa assistência técnica que é a gestão. Muito bom, muito bom. Colocar em números com parâmetros definidos, uma observação a campo. É bem intuitivo a aplicação, o preenchimento dessa ferramenta. Parabéns, Armando, pelo trabalho de toda a equipe do Senar da assistência técnica e gerencial. Certamente, essa ferramenta vai auxiliar muito os produtores. Como você disse, ela está em alguns ajustes, poucos ajustes finais e quem sabe logo, logo, vira um aplicativo para estar ao alcance de todos os produtores. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Eu agradeço os produtores que têm participado. A gente já tem colocado isso em prática e realmente o produtor tem falado assim, olha, eu não sabia que essa vaca estava nesse nível aí. Isso é bem satisfatório porque é o objetivo da ferramenta. Maravilha. Parabéns mais uma vez. Obrigado pela participação por dividir com a gente essa novidade que, como ele mencionou aqui no começo, já começou a ser aplicada também no campo há poucos meses. Cerca de um, dois meses já está no campo essa ferramenta ajudando a fazer a diferença no dia a dia da atividade leiteira. A gente sabe que é preciso um olhar clínico para que, de fato, os resultados apareçam. Agradeço a você pela sua companhia, pela TV e também pelo Facebook. Uma excelente quarta-feira e até semana que vem.